E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Antivéspera do carnaval. Muita gente se preparando para aproveitar um calor que vai ter neste carnaval de 30 a 32 graus, com sensação de 35. É muito protetor solar, é muita água, muita hidratação, moderação na bebida. E olha, tempo de calor, aproveitamento, com chuvas e trovoadas isoladas à tarde. Aqueles temporais, aquelas tempestades de curta duração podem acontecer. Raios, trovões, saia da praia. No interior, saia da represa, saia da piscina. Tempo de sol e calor, quinta, sexta, sábado, domingo, lá vai. Carnaval de tempo bom, tempestades isoladas à tarde. Hoje, 30 a 32 graus, parecerão mais. Isso na capital, na Grande São Paulo, interior e litoral. Um abraço a todos. O homem do tempo.